Antes de tudo eu quero deixar bem claro aqui que isso é só o meu ponto de vista Quando a gente se tem um ponto de vista, nem sempre a gente está certo, a gente está errado Simplesmente é assim que eu penso Agora eu gostaria muito de convidar você aí pra sentar, pra gente poder papear Porque tem uma coisa que me incomoda de uma certa forma Incomoda quanto, Joaninha? Eu já vou te pedir pra você não me desconcentrar Pra prestar bem atenção do início até o fim desse vídeo Porque é muito importante essa nossa conversa Mas pra que você possa entender direitinho o que eu vou te falar Eu vou usar um exemplo Um exemplo agora recentemente, recente que aconteceu comigo no Brasil Eu fui jantar com dois amigos Um amigo ele é gerente de marketing de várias lojas como a Melissa, como o Cantão Enfim, várias lojas no Espírito Santo Eu fui jantar com ele e também fui jantar com outro amigo que trabalha, que é envolvido no marketing da Melissa Esse jantar foi tão gostoso e nós tivemos uma harmonia tão gostosa, o assunto estava tão interessante Que a gente não queria que aquele jantar acabasse naquele momento Mas aquele restaurante já estava muito quente O ambiente ali estava muito quente Daí os meus amigos falaram assim Vamos pra praia A gente compra uma cerveja, fica sentado na praia Tomando cerveja e ficamos papeando E foi isso que nós fizemos Pegamos a cerveja, fomos pra praia Tomamos cerveja E é claro que sempre que pode eu compartilho com os seguidores E eu fiz isso com o maior carinho, com o maior orgulho Mostrei meus amigos, porque eles autorizaram Mostrei a praia, mostrei o horário Que eram duas horas da manhã Eu sozinha na praia com dois homens Foi só algumas pessoas ver essa cena E pegar esse mesmo, essa mesma stories, né E começar a mandar pro meu esposo A visão de que eu estava na praia às duas horas da manhã com os dois homens E criando várias histórias E essas mesmas pessoas que fazem isso Elas mandam nudes também pro meu esposo Como eu sei disso? Porque até então eu tinha a senha do Instagram do meu esposo Daí eu pedi pra ele Por favor, mude a sua senha E não me conte qual é a sua senha do Instagram Porque eu não queria ver Mas Joaninha, você tem tantos ciúmes Assim você não confia no seu taco Não tô falando nada de taco, nada de ciúmes Eu não queria ver essas coisas, né E nós dois, tanto ele como eu Nós já conversamos muito bem Antes de deixar a vida deles também pública Da forma que nós deixamos Tanto quanto os nossos filhos Nenhum deles querem ter essa vida pública Sempre eles me pedem pra respeitar a privacidade deles Também no Brasil eu tenho irmãos, sobrinhos Que não querem se tornar a vida deles pública Eles querem que eu respeite a privacidade deles E isso ocorre com várias pessoas Pessoas que me assistem aqui Que também não gostam de ter a vida exposta Assim como eu tenho E olha que eu exponho só um pouquinho, né Daí que vem a minha explicação nos dias de hoje Quando eu conheço uma pessoa Eu não peço a pessoa pra se apresentar falando assim pra mim Olha, eu me chamo fulano de tal Eu sou hétero Ou eu sou gay Ou eu sou gorda Ou eu sou transgênia Ou eu sou negra Ou eu sou bissexual Ou eu sou isso Ou eu sou aquilo Eu não peço as pessoas nada disso A única coisa que eu gosto de sentir é a energia da pessoa Quando a pessoa tem essa energia bacana Ai, eu me jogo, eu confio Conto até intimidades minhas pra aquela pessoa Agora, quando eu não me sinto bem com aquela pessoa Eu não vou querer nem ser amiga dela E é assim que eu levo a minha vida já faz um bom tempo De repente amanhã eu posso até mudar de pensamento Mas o meu pensamento hoje, ele é dessa forma Quando eu vier aqui no canal apresentar qualquer pessoa pra você Eu nunca vou falar Oh, essa pessoa é hétero Essa pessoa é gay Oh, essa pessoa que é gorda Oh, essa pessoa é negra Mas Joaninha, você fala tão bem Por que você não se torna militante de alguma coisa? Porque eu não me sinto empoderada Pra poder me tornar militante em nada E eu também não gosto dessa coisa de rótulo Até hoje a minha mente não mudou De repente amanhã eu posso me tornar uma militante Sei lá, de alguma coisa Mas agora não E eu também acredito que pra você se tornar uma militante Você tem que ter o conhecimento daquilo muito certo Porque se você não tiver o conhecimento daquela coisa que você vai debater Você vai se perder no meio do caminho E eu só gosto de falar das coisas daquilo que realmente eu conheço Tanto quanto quando eu dou dicas de low carb, por exemplo Eu sempre deixo bem claro Eu não sou nutricionista, não sou médico, não sou nada Isso aqui são as comidinhas que eu faço que estão dando certo aqui em casa Dos cremes de beleza, dos cuidados pro cabelo Dos cuidados pra pele Tudo isso eu falo dessa forma Mas o assunto hoje é militância E essa militância eu não quero fazer Foi assim que eu entrei em todas as portas Na alta sociedade Foi assim que eu entro na favela como cachorro quente Ou como cachorro quente no restaurante tal Sem fazer militância E sem apresentar meus amigos Essa mesma história que aconteceu com esses dois amigos na praia Aconteceu também com o Rony lá em casa Assim que o Rony entrou Muitas pessoas foram lá comentar pro meu esposo Que tinha um homem dentro da minha casa Porque em nenhum momento eu quis apresentar o Rony Falando sobre a vida sexual dele Que não interessa pra ninguém Não interessa pra você Interessa pro Rony e pra vida dele Pra pessoa que ele vai levar pro quarto, pra casa dele E é assim que é a sua Joaninha É assim que eu gostaria de ser respeitada A cada dia tem pessoas perguntando Ai, por que você não se posiciona de uma forma? Não, eu me posiciono da forma que eu quero E o que eu tenho pra oferecer É esses conteúdos que estão aqui no canal Todo dia apresentando pra você E agora você vai entender o porquê Que essa semana eu tava um pouco meio sacástica Eu tava um pouco meio Com os títulos um pouco meio estranhos Que muitas pessoas ficaram brincando Outras que me conhecem já sabem Ah, a Joaninha Ela tá brincando Ah, alguma coisa aconteceu aí Eu li nos comentários Esse tipo de comentário Mas realmente eu tava sacástica Simplesmente por causa dessas pequenas coisinhas Dessas pequenas deduções Eu quero deixar bem claro com você Que quando eu casei com minha esposa Eu não casei pra sempre Até que a morte nos separe Eu casei até o tempo que está bem pra ele E que está bem pra mim O dia que ele chegar pra mim Joana, olha, não está bem pra mim Eu recebi um nudes aqui Esse nudes dessa menina Que mandou É poderoso Estou indo pra lá Claro que eu vou chorar Claro que eu vou ficar triste Mas eu vou ter que entender Porque é a opção dele Essa é a opção dele Ele quer Ele quer fazer a vida dele Com uma outra pessoa Da mesma forma Que pode acontecer comigo De repente recebo Algum direct De alguém interessante Acabo me interessando Por essa pessoa Mas uma coisa Quero deixar bem claro pra você Eu e meu esposo Jogamos muito aberto Um com o outro Ele sabe de tudo Da minha vida Quando eu saio Com uma pessoa Com um homem Ele está sabendo Pra onde que eu estou indo Ele sabe quem é a pessoa Bem antes de eu encontrar Principalmente Quando eu estou no Brasil Ele é a primeira pessoa Que sabe Eu estou em tal restaurante Tal local Eu dou Até o CEP O endereço Todinho eu mando pra ele Pro WhatsApp Gente, eu estou no Brasil Às vezes eu encontro pessoas Que eu nem conheço Que eu nunca vi na minha vida É claro que eu tenho que Passar informação pra ele De tudo Que eu estou indo fazer Em nenhum momento Ele nunca me perguntou Essa pessoa é gay É hetero É preto Branca Loira Não, ela não pergunta nada Porque ele já sabe Que esse assunto Não interessa pra gente E ele já confia em mim Se eu for me encontrar Se eu for me encontrar com um homem Ele sabe até onde Que esse encontro vai ser E qual assunto Que vai ter Que eu vou ter Com essa pessoa Se eu vou ter um homem Trabalhando na minha casa Me ajudando na faxina Ele já sabe Que Ele já sabe Até onde Que eu vou Com esse homem E eu volto Agora euzinho Eu não tenho Essa autoridade Eu me perco Em muitos assuntos Sim Eu também me perco Em debater De vários outros assuntos Eu só quero falar Pra você Aqui no canal Das coisas Que eu entendo E quando eu entendo Da coisa Não significa Que eu sou dona Da razão Claro que não Agora Não espere Que eu nunca Vou apresentar Fulano de tal Pra você Como gay Como hétero Que isso Eu não vou fazer Até no meu dia a dia Você vai me encontrar E eu quero Deixar uma palavra Bem clara Aqui com você A coisa que Um homossexual Ou gay Seja como você vai chamar Mas odeia É quando uma Mulher hétero Fala Ai eu adoro Ter amigos gays Nossa eles são Tão legais São tão bacanas São tão interessantes São tão confiáveis Nossa Ter um amigo gay É a melhor coisa da vida Nunca Fala isso pra um gay Que eu não conheço Nenhum Assumidamente gay Que gosta Dessa Dessa frase Eles gostam De ser tratados Como normal Como um amigo Normal Então é assim Que eu consegui Meus amigos E é assim Que eu tenho Respeito Pro meu esposo Ai eu também No início de vídeo Eu falei dos nudes Do meu esposo Eu não sei mais Porque eu não vejo Mais o instagram dele Eu só entro No instagram dele Quando ele quer Escrever alguma coisa Em português Ele ficou em dúvida E ai eu começo A letrar pra ele Ele não entende Me dá aqui Deixa eu escrever Eu vou lá e escrevo Tudo mais tal E também por causa Desse excesso de nude Ele nem tá respondendo Muito Os directs dele Porque ele fica Com vergonha Se eu tenho ciúme Desses nudes Claro que não Pode mandar Não tô nem aí Quem sabe um dia Você consiga roubá-lo de mim Vou chorar? Vou Mas Se ele tiver aqui Que eu já falei Se ele tiver aqui Um dia de mim Que ele vá em paz Que não fica Nenhuma energia ruim E eu quero te pedir também Por favor Me respeite Esse meu ponto de vista De limite de exposição Aqui eu apresento A minha família Os que querem apresentar O meu esposo A minha vida de conjugal Como ela é Casadas há tanto tempo E apresento Os meus amigos Os que querem apresentar Os que querem se aparecer Aparecer aqui Na frente da câmera Pra você E uma outra coisa Quando eu disser Eu comprei isso aqui Eu comprei Quando eu falar Eu ganhei isso aqui Eu ganhei Sim Eu ganhei a bolsa Do meu amigo De 70 anos Que ele não quis Aparecer no canal E esse meu amigo Eu encontro com ele De duas a três vezes Por ano Nós somos amigos Há muito tempo Há mais de 20 anos Dessa vez ele não quis E aí ele juntou Um presente Do aniversário Do Natal Tudo que a gente Tá me devendo Quando eu fui pro Brasil Correndo E eu também Dei um presente Pra ele A bolsa Não comprei A bolsa É um presente Que ele me deu E eu também Dei um presente Bom pra ele E o dia que você Ver quem é Esse meu amigo Você vai saber Que ele jamais Seria meu sugar dad Mas sim Ele tem 70 anos Porque ele é Mais bem Mais velho do que eu Amigos são amigos Não importa a idade Não importa a sexualidade Não importa a cor Nem se a unha Tá descascada Importa ser amigo Verdadeiro Amigo A gente não se apresenta Rotulando eles A gente não coloca um rótulo na frente Por mais que ele possa parecer estranho pra você Eu não posso rotular Agora quando ele é meu amigo íntimo A gente se compartilha algumas experiências Eles podem até falar Olha eu sou gay Olha que lindo bonito Agora eu não vou apresentar O meu amigo que falou pra mim que é gay Pra minha mãe Mãe Esse aqui é meu amigo gay Ele tem um namorado tal 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 Não Não vou fazer isso pra minha mãe Quanto mais pra você Comado Que me assiste Esse é só o meu ponto de vista Você fica livre Até pra clicar em gostei nesse vídeo Pra discordar de mim Mas não espere pra mim Uma militância nesse canal Que eu não vou me tornar militante De partido nenhum Principalmente de sexualidade Porque eu não sinto empoderada Pra falar do assunto Tem muitas meninas e meninos Aqui no Youtube Nessa plataforma aqui Que são empoderadíssimos Falam sobre sexualidade como ninguém Falam sobre gordofobia como ninguém São militantes também sobre a cultura afro Falam perfeito como ninguém Eu não me sinto empoderada nesse tanto Pra debater esse tipo de assuntos Certo Eu fui um pouco séria hoje Porque esse assunto é um pouco sério Eu não quero ser sarcástica Como eu fui essa semana Simplesmente pra ficar brincando Com a imaginação de sua Agora Quando você precisar Que essa joana dessa semana Venha assim Toda sarcástica Toda animadinha Ela aparece Eu gosto de ser feliz E eu quero lembrar pra você Que eu não fiquei magoada não Nem com os nudes Eu fico magoada Eu só brinquei com a sua imaginação Essa semana Agora Eu quero te pedir uma licença Quando eu disser pra você Eu comprei Eu comprei Eu ganhei Eu ganhei Certo? E para a culpa De ir lá pro Instagram do meu esposo Falar que eu tô com algum homem na praia Ou que tem um homem fazendo faxina na minha casa Ele sabe de tudo antes E eu tenho vídeos aqui todos os dias Às vezes tem vídeos como o de hoje Que é um puxão de orelha Não sei Mas é um vídeo nosso aqui Tá? Beijo grande Eu te vejo amanhã Tchau Foi E muito obrigada Por você ter me assistido até agora Mas por favor Eu não vou ser militante E eu só vou abrir minha vida Aquele tanto que eu quero Tchau 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 Tchau